Ei, você aí! Vamos começar uma transformação com a gente? É, sua participação é fundamental no desenvolvimento da nossa comunidade. Nós, os Smurfs, juntos do Cicred, queremos você para construir uma sociedade mais próspera, seguindo o plano das ODSs da ONU. Ei, turma! E o que são ODSs? Vamos ver aqui? São 17 Objetivos Sustentáveis, e o Cicred já está contribuindo em vários, com muitas ações que impactam a vida de 5 milhões de pessoas. Você também pode participar! Olha aí algumas iniciativas que as cooperativas do Cicred estão realizando. Tem o programa A União Faz a Vida, que trabalha cooperação, solidariedade e cidadania com crianças e adolescentes. Os Comitês Mulher, que fomentam a participação das mulheres na gestão das cooperativas. As ações de preservação ao meio ambiente. Programas de educação e inclusão financeira nas comunidades. E muito mais! Isso é demais! E para promover a Agenda 2030, vamos mostrar como o Cicred tem se conectado com as metas de desenvolvimento sustentável da ONU. Fique ligado e vem com a gente! Chega mais pessoal para uma selfie! Viu só como eu, você, todos nós temos o poder da transformação? Vamos juntos com o Cicred construir uma sociedade mais próspera! Fique ligado e até o próximo vídeo! 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 Legenda Adriana Zanotto